Recado do telespectador, encha a tela pra nós lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ligadinhas no Balan Geral. As irmãs, Maciel, é, as irmãs, feriado, vamos fazer o quê? Almoço até 11h50, aí é Balan Geral. Agora depois já pode pular na água, refrescar. Adoramos o seu programa. Nico, oi, oi, você é mil Goretti Gugu. Goretti Maciel, Gugu Maciel e Nicomedes Maciel, porque se fizer o café eu tô chegando aí e tô entrando na família. Maciel pra comer biscoitos de polvilho. Por que que eu tô pedindo isso direto, hein, Lamoninha? Ninguém faz isso pra mim. Hã? É bom demais. Café no calor, a Marcela falou. Hã? Café é o quê? Café é o quê? Não pode tomar café no calor, não? Ah, então desculpa aí, gente, você de casa. Faz uma limonada pra mim, então. Hã? Aí. Boa tarde, Nico! Sou a Ciane do Turmalina GV. Queria que você me mandasse parabéns. E eu vou mandar. O quê? Estou completando mais um ano de vida com saúde. Obrigado, Nico. Você e seu programa são nota mil. E ela diz, esse calor tá de doer, viu? Olha lá, Lamoninha. A careta. O calor tá de doer. É a Ciane. Ciane, parabéns pra você. Também não vou poder aparecer nas comemorações. Mas felicidades. Que Deus te abençoe. Continue crescendo cada vez mais. Ciane, tamo junto. Boa tarde, Nico. Ah, ele, Lamonier. É, ele tá com a camisa do galo. Tá ali segurando a abóbora. Se fosse camisa do cruzeiro, era um abacaxi. O cruzeiro tá com abacaxi. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo. Hoje tô te mandando uma foto de uma abóbora aqui do meu quintal. Tá servido? Ah, a foto. E cadê a abóbora? Manda um abraço pra nós aqui em Ipatinga, bairro Betânia. Nildo, Davi e Reginaldo. Obrigado. Beijo pra vocês. Tá sempre com a gente também aqui, né? Tamo junto. Ó, Davizão. É só brincadeira com você aqui, tá? Uma hora você tá com a camisa do cruzeiro, outra hora com a camisa do galo. É assim que funciona. Próxima. Ó. Ontem ela mandou a foto do galinho dela. Como é o nome do galo? Xonadão. Esse é o Marquinhos? Ué, ela é o outro galo. Nem era que a dona do galo Xonadão, não? Esse é o outro galo. Será que ela já fez o macarrão, o outro no macarrão? Não, porque o... Olha lá, ó. Boa tarde, Niko. Aqui é a Jussara Anselmo de Caratim. Estamos ligados no Beijá. Amando você, você é nota mil. Esse galo se chama Marquinhos. Alô, Marquinhos? Marquinhos, cuidado com a panela. É. Já tem gente se pretendendo com o macarrão. Então...